Queijo Reino Milano é produzido com leite selecionado na Serra da Mantiqueira, sendo hoje um dos mais procurados e vendidos no Norte e Nordeste. Queijo Milano, qualidade nacional, padrão internacional. Preparado com ingredientes puros e selecionados, o Queijo Reino Milano conquistou o paladar dos brasileiros e, em particular, o paladar dos baianos. O Betanoi ouviu o empresário Roberto Garrido, distribuidor do Milano na Bahia. Ele é um queijo que é curado com 60 dias. Nenhum queijo Milano é permitido pelo próprio dono da marca, dono da fábrica Moacir, que esse queijo saia sem essa cura. Então, o queijo fica macio. É um queijo que tem uma qualidade totalmente especial. E o leite é da Serra da Mantiqueira, onde é um leite com mais gordura e é um leite que consegue fazer um queijo tão especial quanto o Milano. Na própria Minas Gerais, você tem regiões. A Serra da Mantiqueira, a produção de queijo reino, se você quiser fazer em outro local, eu, por exemplo, represento os queijos da marca de Minas, que hoje somos líderes no mercado da Bahia. Mas é um queijo que faz o prato, o mussarela, o Minas Padrão. E não tem a região um leite tão gorduroso que possa fazer o queijo reino, como é o caso da Serra da Mantiqueira. O queijo Milano você encontra em quase todos os lugares. Nas redes Mercantil Rodrigues, no Atacadão Centro-Sul, Cerealista Recôncavo, na Ebal, que é um grande parceiro, hoje a Ebal, com quase 300 lojas distribuídas em todo o estado da Bahia, nós conseguimos botar o queijo em todas as centrais da Ebal. O queijo reino Milano, com certeza, conquistou o paladar dos baianos.